Bom dia! Hoje são 30 de maio de 2023, terça-feira. Estou aqui em Águas Claras, mais um complexo habitacional aqui em Brasília, no Distrito Federal. E vou trazer aqui, apresentar, mostrar a vocês mais um parque aqui em Brasília, o Parque Ecológico de Águas Claras. Aqui está. Vou mostrar aí imagens, veja ali a placa, parque ecológico de Águas Claras. Então vamos lá, vou mostrar aqui um pouquinho mais um parque aí, aqui no Distrito Federal, mais um parque aí maravilhoso. Vamos aqui, vamos entrando. Vamos aqui, estou aqui em Águas Claras, Águas Claras, Águas Claras fica aqui, aqui parque, entrada, aqui, vamos para cá, mais um parque ecológico, terça-feira pela manhã, parque ecológico ali, parque ecológico Águas Claras. Terça-feira, terça-feira, agora são dez horas, vamos aqui, dez horas. Aqui aparelhos de ginástica também, aqui ó, muitos ó. Ali aparelhos ali, vamos mostrar aqui ó. Opa, vamos aqui. Aí ó, muitos aparelhos ó. Pessoas aí se exerceitando, veja aqui ó. Olha lá, olha lá, exercício, plaquinha ali ó, parque ecológico Águas Claras. Águas Claras é um complexo aqui, um de apartamentos. É, ela fica aqui entre Uguará, e Taguatinga, bem próximo já de Taguatinga, Distrito Federal ó. Muito verde aqui ó. Mais um parque aí, para atividades físicas né, caminhada. Na área do ciclismo ali ó, umas mulheres ali deitadas ali ó. É, pessoas ali ó, uma cadeirinha ó. Vamos aqui ó, só para muito verde aqui ó, esse parque. Aqui ó, uma área verde aqui ó, uma área verde aqui ó, as pessoas aí ó. Vamos pegar a minha pista né. Aqui ó. Olha lá. É um parque aqui ó, é um parque aqui, relativamente grande. Vamos pra cá. P Councilão K носitolusive e Davi ó. Doce que ela é velha? Doce que ela é velha? Hoje é 30, né? Hoje 30 de maio 2023, terça-feira, 10 da manhã, aqui no Distrito Federal, Brasília, Águas Claras, Parque Ecológico de Águas Claras, tem uma bicicletinha aqui boa, vamos aí, ó, conhecendo. Vamos aqui, aqui existe um lagozinho pequeno, vou chegar, vamos ver se eu chego a ele lá, um lago. Aqui a pressão pouca aqui é bicicleta, ó, descida boa. Aqui é quebra-molas, vamos aqui. Hoje, assim, está um pouco aqui deserto, né? Pouca gente, porque é terça-feira, né? As pessoas trabalhando aí, mas aqui enche, né? Aqui, sábado, domingo, feriado, aí o movimento é grande. Aqui, ó, vamos pra cá. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Vamos aqui, ó. Vamos aqui, ó, mais coisa ali. É a primeira vez que eu estou vindo aqui, ó. É perto de onde eu moro, moro no Guará, é perto daqui, ó. Mas aí estou vindo aqui para filmar, né? Meu objetivo é filmar todos os parques aqui do Distrito Federal, para que vocês conheçam, aí, ó. Olha lá. Aqui, mais umas áreas que você é de exercício aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, aqui de Corvo Verde, ó. Mais áreas ali, ó. Pessoal, uma área boa para caminhar aqui, viu? Muito bom, parque. Olha lá, aqui só jogando ali na areia, ó. Quadrazinha ali, outra quadra bonita. Aqui. Vamos lá. Kiosque do Carlinhos. Me lembrei agora de um amigo meu, lá de Sobral, Carlinhos, morreu novo. Recebeu uma descarga elétrica, lá no sininho. Aí, uma quadra aqui, boa. Mais quadras ali, ó. Olha lá. O Carlinhos, meu amigo, lá de Sobral, recebeu uma descarga elétrica, foi fazer um serviço. Vou colocar um cartaz no sininho Alvorada. Coitado, aí ele levou uma descarga elétrica. Aqui, pessoal, aqui, ó. Aí, Kiosque do Carlinhos, ó. Levou uma descarga elétrica. Faleceu. Adolescente, novo, de boa. A gente jogava bola lá com o Theo. O Theo, que está assistindo a esse vídeo aí, vai se lembrar do Carlinhos. Jogava bola com a gente. Bom dia, mestre. Bom dia. Jogava bola com a gente. E... Ele ficava sempre no goleiro, ó. No gol. Só queria ser o goleiro, ele. Muito bom, né? Pegava todas as bolas. Olha a área, que boa, gente, ó. Muito divertimento aqui, ó. Exercícios, ó. Aí, pessoal, aqui, ó. Exerceitando-se. Ó. Tudo isso aqui é no Parque Ecológico de Águas Claras. Vamos pra cá. Olha, é bonito aqui, ó. Olha aqui. Mais quadras ali, ó. É bonita. Vamos aqui, ó. Mais exercícios ali, ó. É isso aí. O pessoal aí do meu canal está adorando aí. Esses vídeos, né? Conhecendo aí realmente Brasília. É o que eu digo. Aqui, ó. Aqui é musculação, né, rapaz. Que beleza. Pesos aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Beleza, musculação, ó. Alteres e barras, ó. Olha aqui. Que bom. Tudo aqui no Parque é de Expulsão. Você não paga nada. De graça. É gratuito. Olha aqui. Mais quadras, ó. Bebedouro aqui, ó. Olha aí o bebedouro. Olha aí. Caesb, água é vida. E é mesmo. É. Bora. Caminhar. Aqui uma duchazinha aqui. Olha aí. Seja consciente. Seja consciente. Economize água. Cuide das duchas. Olha aí. Duchazinha aqui, ó. A pessoa está caminhando, pedalando. Está com calor. É só aqui, ó. Ligou aqui e a água sai, ó. Que maravilha. Vamos aí. Vamos conhecendo o parque, né? Parque Ecológico de Águas Claras. Hoje, 30 de maio de 2023. Uma terça-feira. 10h20 aí. Aí vem aqui mais coisa, ó. Aqui um cartaz da Escolinha do Parque, ó. Vamos para cá. Olha aqui. Não é grande. Há um lago aqui. Depois eu vou chegar lá, hein? Esse lago. Olha aqui. Uma pontezinha ali, ó. A parte é grande, ó. Uma pontezinha lá. Olha aqui, ó. Olha a ponte. Ali deve ser uma... Ali deve ser uma... Vamos ver se é uma ponte ou se é... Ou se é um riaduto, né? Ponte é sobre água, né? Viaduto é sobre concreto. Aqui, ó. Olha lá. Olha lá. A pontezinha ali, ó. Vamos ver se é uma ponte ou se é um riaduto. É uma ponte. Passa sobre água. A água aqui, ó. Parar aqui para ver. Aqui a água, ó. Olha lá, rapaz. Águazinha aí. Olha aí. Olha aqui. De um lado e do outro aqui, ó. Olha o outro lado aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Água. Olha aí. Então vamos lá, gente. Vamos caminhar. Vamos andar. Pedalar. Vamos pedalar. Opa. Vamos pedalar. Vamos lá. Olha aqui. O parque. Vamos ver ali. Mais banheiros ali, ó. Mais banheiros, ó. Olha lá. Quero mandar aqui. Olha lá. Mantenha ali. Seu cão sempre na guia. Nos casos previstos, também com focinheira. Mais banheiros aqui, ó. Banheiros. A área aqui, ó. Olha aí. Mais coisa aqui, ó. Olha aqui. Parte de banheiro. Vamos aqui. Ó. Olha aí. Repertouro. Banheiros aí, ó. Vamos pra cá. Mais brinquedas ali, ó. Mais brinquedas ali, ó. Você, meu amigo. Aqui na brinquedas, ó. Tudo aqui na área do parque, ó. Olha aí. Brinquedas ali. Vamos pra cá. Vamos. Vamos ver mais detalhes aqui, né. Vamos lá. Olha lá. Que legal ali, ó. Gostei ali daquela... Daquele canto ali, ó. Alteres. Olha aí. Alteres e... 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 O pessoal chama de maromba. Aqui mais um quiosquezinho, ó. Vendendo água de coco. Ali é uma quadra. Olha aí. Mais aparelizaria de ginástica. Vai seguindo. Vai seguindo, ó. Existe um lago por aqui, o rapaz disse. Só que eu não estou... Não sei se eu estou na direção. Aqui é grande, viu? É grande. Olha lá. Bom dia. Bom dia. Aqui, ó. Então vamos lá. Pedala, rapaz. Pedala, macho. Ali, ó. Pronto. Mais um cantinho ali. Olha lá. Mais um lugarzinho, ó. Opa. Aqui é um ventinho aqui. Maravilhoso. Ventinho aqui, pô. Maravilhoso, viu? Olha aqui. O parque é grande. O parque é grande, viu? Pois é, gente. Aqui, Águas Claras, é... Mais um... Um local aqui. Do Distrito Federal, né? Muito bom aqui, morar aqui. Muitos edifícios residenciais, comércio. Muito bom. Pessoal, tem esse parque aqui ainda, ó. Pra vir aqui todos os dias, caminhar. Bom demais. De graça, não paga nada. Os parques, os parques, os parques aqui, ó. Os parques ecológicos são gratuitos. Não paga nada. Totalmente de graça. Muito bom. Com esse aqui, ó. Com esse aqui, né? Melhor dizendo. São três parques aí, já mostrando, né? Mostrei o parque da cidade maior, de todos. Só um pedaço dele. Ainda vou mostrar mais. Este aqui, que é o... De Águas Claras. E o parque também do Sudoeste, né? Três parques aí. Estão por aqui. Vamos lá. Vamos lá. O lago... Disseram que havia um lago aqui, mas esse lago está difícil. Não sei a direção dele, né? Não sei. Não sei a direção dele. Aqui, ó. Você, meu amigo de fé, parque Águas Claras, meu irmão camarada, amigo de tantos caminhos, De tantas jornadas, Cabeça de homem... Bom dia. Bom dia. Cabeça de homem, mas o coração De menino Aquele que está Aqui, ó. Vamos aqui. Olha lá. Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que você É meu amigo Não preciso nem dizer Vamos pra cá Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que você É meu amigo Você É meu amigo De fé, meu irmão Camarada Amigo de tantos caminhos De tanta jornada Cabeça de homem Mas o coração De menino Aquele Que está Do meu lado Em qualquer Caminhada Lembro Eu acho que encontrei ali o lago Olha Vamos ver, né Parque ecológico aqui Vimos aqui Os banquinhos ali, ó Aqui, mas é um lago pequeno Coisinha simples Pensei que era algo mais bonito Aí, ó Olha aqui Olha aqui, ó Aí, ó Água Água aí O canto aqui Dos pássaros, ó Feitinho gostoso Ah, delícia Ó Uma pontezinha ali, ó Vamos lá Aqui Uma pontezinha Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui Uma ponte A ponte Ó Aqui, ó Aí Aqui, ó Vamos lá A ponte aqui A ponte 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 sobre águas, ó Turbulentas Olha a ponte aí É um laguinho aqui, mais ou menos É bonitinho Aqui do outro lado, ó Aqui do outro lado, ó Aí Aqui Aqui A ponte Vamos ver aqui Algumas aves ali, ó Vamos aqui Aqui, ó Vamos lá As aves aqui, ó Olha lá Aqui, ó As aves aí, ó São patos São patos E Vamos pra cá Vamos aqui Olha aqui, ó Aqui Um ali Um casal de namorados Ali, ó Olha lá Hum Olha lá Beleza Os patinhos aqui Aqui, ó Aqui, ó Aqui, grande, ó Olha lá Os patos Olha lá Aí Olha o patinho Olha o patinho Olha o patinho Muito bonito Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, best Bom dia, patrão Aqui, vamos lá É bonitinho aqui Olha Olha Parque Parque ecológico De águas claras 30 de maio 2023 Terça-feira Quase 11 horas já Aqui Olha lá Mais atividades aqui, ó Vinhos ali brincando Olha lá Aí 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 Pra cá Ali mais banheiros ainda Olha ali Banheiros Aqui Mais banheiros, ó Aqui Banheiro aqui Banheiro feminino Banheiro masculino Banheiro masculino Aqui Vamos aí, ó Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Aqui, ó Aqui, ó Vamos lá Vamos aí Vamos pra cá E mais coisa ainda Ali é o centro Centro de referência Em educação ambiental Olha umas construções ali De madeira, bonito Ali Vamos ver isso aí Olha lá Tá Ali, bonito, ó Madeira Aí Aqui Bonito Aí Bonitinho aqui Isso aqui, ó Olha lá Olha lá Bonitinho Que dessa parte administrativa aí Pessoal que trabalha aqui No parque Bonito Bonito Vamos ali Ali é o centro de Centro em referência Centro de referência Em educação ambiental Onde está aqui, ó Está sendo estudantes Ó Vamos agora Bora Subir aqui Vamos pedalar Vamos aqui, né Olha lá Opa Opa De tantas jornadas Subida, viu Bem acentuada Aqui, ó Paz Aqui Descer um pouquinho aqui Porque aqui o bicho pega Aqui Aqui E, ó lá, e você, meu amigo, meu irmão, camarada. É isso aí, gente. Mais um prazer aí, ó, mostrar mais um pedaço aqui de um parque ecológico no Distrito Federal. O parque aqui é ecológico de águas claras. Muito bonito. Grande. Valeu. Um abraço.